no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.229, barra 2015, e a voca para si a relatoria do referido projeto. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.867, barra 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Corporação Musical Lira Barsenense, com sede no município de Barbacena, este projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira, com a situação parecer pela aprovação. Relator da matéria, deputado professor Wendel Mesquita, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo deputado que queira se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o referido projeto. Como vota, deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação. Deputado Marquinho Lemos. Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação. Deputado Bosco, pela aprovação. Fica, então, aprovado o projeto de lei 4.867, barra 2017. Projeto de lei 626, barra 2019, em turno único, declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Extravasa, com sede no município de Uberlândia, este projeto de autoria do deputado Humberto Carneiro. Situação do parecer pela aprovação. Relator da matéria, deputado professor Wendel Mesquita, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo deputado que queira manifestar, passamos a sua votação. Deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte. Aprovação. Deputado Marquinhos Lemos. Pela aprovação. Deputado Bosco, pela aprovação. Portanto, fica aprovado o projeto de lei 626, barra 2019. Projeto de lei 1114, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, MG, pedir de providências para dar celeridade ao processo de registro da Rádio Inconfidência como patrimônio imaterial do Estado. Trata-se de um requerimento. Trata-se de um requerimento, requerimento de 1114, barra 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1125, barra 2019, turno único, requer que seja formulado voto de manifestação de apoio ao senhor Olavo de Carvalho, escritor e pensador brasileiro, por suas importantes contribuições ao nosso país. Este requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, em votação, requerimento 125, mil 125, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado voto de manifestações de apoio ao senhor Olavo de Carvalho, escritor e pensador brasileiro, por suas importantes contribuições ao nosso país. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, fica, portanto, rejeitado o requerimento de 1125, barra 2019. Requerimento 1207, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério da Economia pedido de providências para que seja regulamentada a Lei Federal 13.180, de 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a profissão de artesão e da outras providências. Autor do requerimento, a comissão de participação popular. Em votação ao requerimento, senhores deputados, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1209, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedir providências para que sejam reforçadas as estruturas do Estado responsáveis pelo desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais, de autoria da Comissão de Participação Popular. situação, votação pelo requerimento, em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1210, barra 2019, em turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Econômica, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Pedido de providências para que o plano quadrienal do artesanato mineiro seja encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apreciação. O autor do requerimento é a Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1211, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Econômica, Ciência e Tecnologia. Em ensino superior, pedido de providências para que seja garantido transporte para participação de artesãos mineiros em feiras e eventos de comercialização de artesanato. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado este requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A do Regimento Terno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Cultura, pedido de providência para que disponibilize aos municípios mineiros um exemplar da cartilha, jogos e brincadeiras das culturas populares na primeira infância, diante a relevância deste trabalho publicado em forma de manual, que reúne atividades e brincadeiras da cultura tradicional do Brasil para a primeira infância, divididos por faixa etária desde o nascimento até os seis anos de idade. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Pois não, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais deputados, isso é importante porque assegura a criança o direito à cultura, conforme prevê a nossa Constituição Federal. Então, eu acho muito interessante nós termos aprovado esse requerimento aqui, porque isso vai de encontro, aí as crianças. É uma cartilha que, quem não teve oportunidade de ver ainda, ela mostra que os jogos e brincadeiras culturais e populares que existem na primeira infância, 4, 5, 6 anos de idade, e é uma forma de fazer a criança brincar, porque criança tem que aprender, mas também ela precisa brincar. Então, muito obrigado pela aprovação. Nós agradecemos o deputado Mauro Tramonte e cumprimentamos também pela... pela iniciativa e dizer que a leitura, a literatura, ela é extremamente importante para a formação, tanto da criança, do adolescente, do jovem, do adulto no geral, e tanto é verdade que esta comissão, na gestão passada, deputado Mauro Tramonte, fez um trabalho excepcional juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado e percorrendo todas as regiões do Estado de Minas Gerais para formatar uma proposta para a criação do plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. E esse trabalho foi encaminhado ao governo para que seja encaminhado agora, nessa gestão, o plano estadual do livro, da literatura... Parabéns. ...da literatura e também de bibliotecas. Com a palavra, deputado Ione Pinheiro. Queria parabenizar o deputado Tramonte pela iniciativa. Já dizia a dona Helena de Poff, brincar com criança não é perder tempo. Então, parabéns. Parabéns pela iniciativa. Acho que nós temos que fazer isso. Assim, nós vamos ter um Brasil melhor, um mundo melhor. Perfeito. Obrigado. Requerimento 20071, barra 2019. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12º, ou regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura, em Belo Horizonte, pedir informações sobre relação dos projetos que foram beneficiados com a Lei de Incentivo à Cultura nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, com a discriminação dos projetos culturais, das pessoas jurídicas e físicas autoras dos projetos. O valor individualizado de recursos liberados para cada projeto e as empresas financiadoras dos projetos para fins de dedução do pagamento de ICMS. Esse requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2070, com o seguinte teor. Deputado que subscreve, requer a... que seja submetido a esta comissão, nos termos do artigo 233, parágrafo 12º, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à diretoria-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., em Belo Horizonte, e ao diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre relação dos projetos artísticos, musicais, esportivos, culturais e congêneres, que foram financiados diretamente pelo Estado, através das suas secretarias e órgãos estaduais, bem como pela GASMIG, CODEMIG, CODENGE, COPASA, CEMIG, BDMG Cultural, nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, com a discriminação dos eventos contemplados com recursos financeiros no Estado e nos municípios, nos respectivos valores liberados para cada evento. Este requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, vice-líder do governo, em votação ao requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Passa a palavra, neste momento, ao deputado Marquinhos Lemos, para colocar em apreciação requerimentos de autoria deste deputado. Obrigado, presidente. Coloco a leitura aqui, o requerimento a essa comissão, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a associação da Capela Marte Filomena, por ocasião da realização da 29ª edição do Encontro de Folias de Reis da Capela Marte Filomena. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Elcimar Gilberto da Silva, presidente da Associação da Capela Marte Filomena, na Rua Honório de Paiva Abreu, 505, bairro Jardim Residencial, Bela Vista, Araxá, Minas Gerais. Esse requerimento é do deputado Bosco. Coloco em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a leitura do requerimento. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, por ocasião do apoio da empresa à realização da 29ª edição do Encontro de Folias de Reis da Capela Marte Filomena. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Eduardo Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, na sede da CBMM, Córrego da Mata, Araxá, Minas Gerais. Requerimento do deputado Bosco. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com os organizadores do Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, pela realização da 8ª edição do evento. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação a Afonso Borges, curador do Festival Literário de Araxá, em reunião da Comissão de Cultura, a ser marcada posteriormente. Autor do requerimento, deputado Bosco. Os deputados e deputadas que aprovam esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com os participantes da tradicional cavalgada dos amigos de João Pinheiro, pela realização dos eventos no dia 25 de maio de 2019. Requer ainda seja dada ciência desta manifestação, a Paulo Henrique Mendonça, a Cristiano Novaes e a Afonso Mendonça, em reunião da Comissão de Cultura, a ser marcada posteriormente. Os deputados e deputadas que aprovam esse requerimento, permaneçam como estão, aprovados. Retorno à presidência, aos seus trabalhos, ao nosso presidente Bosco. Agradeço ao deputado Marquinhos Lemos pela condução e apreciação dos requerimentos. E, neste momento, indago, senhores deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nesta fase e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados por presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.